Música Olá, sou Maria Aparecida, faço parte da obra voluntariamente do Ministério Mudança de Vida de São Paulo. Ajudo na organização do azeite e na preparação da Santa Ceia. Aprendi a plantar a boa semente e convido você a fazer o mesmo. E desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Música